Onde pode ser? Onde pode ser? É novo? O balde aí? O balde da câmera você vai lá na caixa? Entendeu? É isso aí É isso aí O que você pode usar? Deixa eu deixar essa proteção aí na... Para vir Pai Vamos ver aqui Certo, sete Boa noite. Eu vou apresentar um pouco da minha experiência no desenvolvimento de moda e como que eu trago a parte de análise de dados bem crua, assim, eu sofri para uma dessa apresentação que eu puxava. Eu vou trazer um vídeo primeiro para explicar vocês. Essa frase aqui, ele fala assim, o ser humano, visto de um sistema de comportamento, é relativamente simples. O que é um ser humano? Essa é uma questão. O que é esse ser humano? Isso é uma questão de apologia. É muito difícil. É muito difícil. So now what means the three of us selves, what experience must integrate our feelings and our consciousness? As human beings, we are unique because we have powerful imagination and through our intelligence, we are able to explore what makes us human. And in our imagination, we are going to explore what we think of ourselves, what gives us consciousness, how do we define our soul? Once we understand this world, we can improve our problems into human society. When we develop air machines that can seem like a human, we've got to make machines human. It's a matter of society to decide. I believe I can create consciousness within our hearts. And I know that I will create this soul. Well, he is saying that this character is what he is doing in the world. And this is the time of his life. It is a mission that he is, every day, trying to find this evasion, but he has no pressure to do it. And it's funny because the thing that is happening in the world is that we have to do it. It's funny because this is the thing that we're trying to do with the social media and how we're trying to do it. And we just let them go back and put it back and let them go back and let them go back and see what we're trying to do. That's the way that we're trying to do it. So, for you to understand it, O que eu tenho aqui é um mapa de como funciona esse robô por trás. A gente teve uma oportunidade de estar com eles lá nos Estados Unidos. E esses pontinhos brancos são respostas e perguntas que o robô um pode fazer para o outro. Interagir com o ser humano também. E é como se fosse um mapa neural mesmo. Conforme ele vai interagindo, os primeiros são as respostas de bloqueio. Então, quando alguém responde para você não, ele bloqueia enquanto uma conversação mais próxima, mais sentada. E quando está verde, ele continua se afundando nessa mesma linha de raciocínio. Bom, aqui, na verdade, os robôs estão iniciando uma discussão, três pessoas, para saber se os robôs têm coração. Não tem as respostas de bloqueio. Está afundando, mas basicamente ela está falando que é triste porque dizem que os robôs não têm coração. Aí esse robô responde, não, isso não tem que ser que ficar triste. Os robôs podem ter coração. Engraçado, vocês perceberem a reação dela no vídeo. É tão engraçado porque, tipo, ela não consegue interagir com os robôs. Uma experiência tão nova que ela não conseguiu ficar confortável. E ela conseguiu, como você simplesmente estava perguntando para elas coisas, e ela não conseguia responder. O que é o seu filho? O que é o seu filho? É tão engraçado. O seu filho? O seu filho? Ele é um filho que mora lá no seu nome. O seu filho? O seu filho? O seu filho é que engraçado, a história. Ela é uma coisa engraçada e ela não conseguiu usar. Ela começou a repetir. Ele curtiu. E aí que dizem que se chama inteligência artificial. Esse projeto de AI, o cara pegou uma sacada muito simples, que você imprinde o case de impressão 3D, coloca o seu celular lá dentro e substitui o retrovisor do carro por esse negócio aqui. E aí ele desenvolveu esse hardwarezinho que chama banda, que você conecta no painel do carro e conecta no celular. E aí ele começa a extrair os dados do teu carro conforme você vai dirigindo e você consegue ver. Então ele vai vendo que tem o carro na frente, ele vai entender no seu padrão de direção, quando tem o carro do lado, quando tem o cachorro de pressão, tudo isso é sincronizado no teu freio, na embreagem do carro, ele vai desenvolvendo um padrão. E aí esse negócio foi considerado pela Forbes, né, um moleque que estava animando a Google e a Tesla. Porque ele fez uma lógica muito simples, que é a da informação compartilhada pelos professores. Então em vez de ele ficar no carro, testando todos os tipos de padrões que o ser humano podia fazer no carro, ele compartilha totalmente. Então o software que ele desenvolveu é gratuito, qualquer um pode baixar no automóvite, no site dele. Da mesma maneira, o retrovisor que você vai ter, você vai imprimindo a Tesla 3D para na sua casa, você vai usar o teu celular. Então isso fez com que ele tivesse uma base de dados de inteligência muito maior e muito mais rápida que essas duas empresas juntas cheias de engenheiros. Esse aqui é um pouco do back-end de como funciona a plataforma dele. E como você está com o celular e também está no 4G, as informações já foram subindo em tempo real para o banco de dados central. E aí sim as informações atualizadas no banco em duas pessoas. Esse aqui já é um projeto mais da minha área, né, que é de moda. É um brasileiro que mora na Nova. Ele conectou com o IPI de uma empresa de coral, Instituto de Coral na Austrália, para... E esse IPI conseguia dizer quando que a saúde dos corais, dos gringos, estavam poluídas ou não. Aí ele fez um teaserzinho. E o que acontece é que ele chamou de Emotional Clothing, porque na sua roupa você sente em tempo real o que está acontecendo com o oceano. Então é uma maneira de você ter um pouco mais de empatia com o mundo. Para o nome de empatia, esse case aqui é de mimetização. É um estúdio em São Paulo que se chama Golha. E na Hackathon você ia desenvolver essa pulseira de LEDs. Que com um aplicativo bem simples ali dá para você ter um bom desenvolvedor. Você vira a câmera do celular com alguma cor e daí a pulseira joga de cor. Mas usando a mesma lógica desse painel de LEDs, né, ele trouxe para mim a camiseta. Inclusive é que eu estou com essa roupa de cor. Eles colocaram o painel da camiseta e ele pode reagir, seja com informações que detectam do teu corpo. Ou informações externas, né. Por exemplo, esse daqui é informação externa. Então, a cor do ambiente que você está. As câmeras que eu tenho na roupa detectam. E te acabou, entre aspas. Esse projeto aqui, apesar de parecer uma árvore de natal, é uma alça de roça. Que tem três coisas diferentes. Então, é... A proposta deles foi conectar com um... 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 Esse aqui é o chaveirinho que eles fizeram para você ser rastreado, que tem muito segredo. Mas tem também essa coisa do banco de dados ser aberto. Esse case aqui é uma... São duas coisas juntas. Então tem o óculos que a Intel os encontrou. Eles colocaram uma plaquinha de cerâmica muito fina entre o nariz. E aí conforme a sua respiração de que você está tenso, essa placa de cerâmica vibra mais. E aí do lado eles desenvolveram esse projetor pequeno, mas ainda grande, que conforme o seu nível de estresse, através do sistema de processing, vai gerindo imagens com base no seu nível de estresse. Então se você está calmo, a imagem estiver sendo projetada para a sua roupa é de um jeito, mas se você está estressada de outro. claro que é um case mais de desfile, mais conceitual, mas é interessante que a gente tenta... Poxa, como é que eu posso pegar isso e trazer para a minha realidade? Como é que eu posso simplificar isso? Será que eu posso trazer isso para a medicina de alguma maneira? desculpe, inverso, ou que eu acabara, né? Esse aqui é de um japonês, que a Fujitsu comprou. É um sensor de flexibilidade bem simples, que tem aí um bem ou um e tem mais vezes as laterais. Então, com esses três dados, você consegue, enquanto você está lutando, você consegue gerar gráficos, não só da informação do lugar que você está, mas consegue controlar também o objeto, jogar algum jogo específico. O problema do mercado de moda hoje, né? A gente tem três principais estudos, que se chama Cute Circuits, Studio X-Low e Supa.vi. Todos eles desenvolvem roupas que têm detecção de ativismo cardíaco, transpiração, essa coisa, por exemplo, da foto, quando você abraça uma pessoa, a outra pessoa está vestindo a mão, você sente o abraço, e a gente pensou, nossa, são soluções superlegais, né? Por que ele está no mercado? É bem simples, porque eles usam a lógica do open source, então eles pegam o código aberto de os desenvolvedores que estão fazendo projetos, eles pegam a analogia desse projeto e trazem para eles, só que a partir do momento que o projeto deles funciona, eles fecham o projeto e falam que eles recriaram. E isso não dá chance para outras pessoas testarem. Eu tenho certeza que todo mundo aqui teria interesse de testar essa coisa no abraço, mas a gente não pode, a gente tem que comprar deles, e ninguém compra, então nunca vai ter acesso a essa tecnologia que não vai chegar. Então é muito importante, o meu papel hoje, a gente trabalha com o modo aí com tecnologia, é disseminar esse ponto de utiliza. Tudo que você faz, você tem que fazer para a sociedade, a sociedade tem que testar, a sociedade tem que validar, e a gente tem que deixar para que outras pessoas prototipem novas possibilidades, só o ciência pode se tornar uma fonte da informação, e a gente pode ser relevante para as outras pessoas na sociedade e, com consequência, fazer dinheiro. Aqui, é engraçado, porque assim, eu falo tudo isso, e a gente fala, não, porra, você é louco, eu vou me manter aqui fazendo um projeto, e agora eu vou ter que abrir ele com as pessoas, testarem, desenvolverem eles mesmos. então eu peguei os meus últimos 10 anos de vida e mapeei todos os projetos que eu fiz, o que é verde, isso significa que eu ganhei dinheiro, o que é azul, são projetos que eu fiz ou que eu ajudei alguém de graça, ou que me ajudaram sempre a cobrar, e o que é vermelho, é onde a gente deu o stop. Então é interessante que todos os projetos que eu fiz, onde eu fiz visando dinheiro, ele acabava no pernelho, ele acabava em um lugar sem nada, mas todos os projetos que eu fiz, que eram de conhecimento aberto, me geravam dinheiro não só diretamente, mas em vários níveis subsequentes. Aqui é um projeto de MIT, que eles pegaram esse detector de ondas cerebrais, e configuram e conectaram com uma máquina de TC de coco. Então, conforme a mulher estava passando atenção na máquina, ela se concentrava, ela ficava mais tensa, o tricô mudava o ponto. Então eles tentaram trazer um pouco da sensibilidade, que era fazer o tricô na mão, que hoje está usando em máquina que está ficando mais frio, né? Porque não tem mais um banco, não tem mais aquele defeito da sensibilidade, e ela tentando trazer de coco. Só que ela não compartilhou o código, ela simplesmente criou um case. às vezes pode testar muito antiga, sabe? Não dá para acreditar. E aí, fica nessa hora da gente não poder testar, então a inovação dela não se envolve e vira só uma brincadeira. E aí, a gente fica preso exemplo antes na coisa, quando eu tive essa primeira ideia e tem que me amarra nela. Na verdade, ideia é uma coisa que aqui é uma metodologia usada por universidades, que você tem um problema, no caso, por exemplo, vou contar para vocês essa camiseta que eu fiz para o Bernardinho, que eles tinham um problema, a gente quer uma coisa que nunca ninguém tinha feito no mundo. e a gente quer pegar todas as camisetas que o Bernardinho tem no time na seleção de gômen e a gente quer construir uma nova partida da fibra delas. É um problema que no texto nunca foi requisitado e em nenhum lugar do mundo ninguém chegou a fazer. Você pega as pesquisas de doutorado, depois de doutorado em uma área de reciclagem, eles não chegam até o produto final. Então a gente usou essa metodologia que é inflexível. Conforme você chega em um lugar, você pode se desdobrar para outro e criando novas soluções até descobrir uma resposta. Esse aqui é um projeto que a gente está fazendo lá no Fablado de São Paulo que é para uma horta orgânica, a orgânica municipal, automatizada, e você tem um detector de temperatura, umidade, velocidade do ambiente externo e temperatura, como eu falei, temperatura também da terra. E aí o que eu estou fazendo? Essa informação está muito confusa na internet. Então a gente montou um hardware hardware e agora a gente está documentando o processo desse no GitHub e depois disso a gente vai transpor essa lógica para a moto. é como uma roupa que você está usando pode detectar se o seu suor está saudável, se está saindo do seu suor, por exemplo, está muito alcalino, você pode correr ou isso porque tem uma doença, que tem uma câncer por causa disso. E da mesma maneira, a gente está usando sempre a lógica do código aberto e a gente precisa continuar isso a ser aberto para poder ajudar a sociedade. Aqui é uma uma lógica um pouco mais simples de... Por que eu falo que vestir uma roupa é você estar compartilhando dados sem privacidade? Porque a partir do momento que você entra no site, como exemplo, você entra no site e você lá quer ser anônimo. Quando você é atônimo, a Google não coleta os dados, ela não consegue entender o seu comportamento. O Facebook não entende o seu comportamento e a partir disso ele não consegue te colocar em suas mãos. Não consegue definir estilo de consumidor, não consegue definir uma propaganda para você ou até melhorar a interface. Na moda, a mesma coisa, a partir do momento que você sai da tua casa e você está usando a roupa só para se vestir, você passa a ser julgado também, porque as outras pessoas estão te analisando friamente, elas não te conhecem, então elas olham a tua roupa e elas analisam a tua personalidade. Um outro estímulista, ele olha a roupa que você está vestindo e a maneira como você está vestindo essa roupa e ele pode melhorar fazendo a tua roupa melhor. Então, é uma lógica bem simples que com isso a gente pode ter diversas possibilidades. Por exemplo, aqui no... É um exemplo que eu faço com portões. Então, a parte de estamparia normal não é sempre um problema. Então, eu tentei encontrar alguma coisa que estivesse sendo a identidade real de São Paulo. E eu fiz. Comecei a viajar no hospital, pesquisar grandes portões. Percei que no Brasil tinha um padrão bem específico nessas casas de classe média que não dá para definir um estilo, mas não tem nenhum canto no mundo. Então, com isso a gente começou a desenvolver produtos baseados nessas referências. Então, é bem simples. É você olhar uma coisa e interpretar a performance do ar. Vou botar aqui. Está vendo? É uma referência quase que literal nos portões. e assim também funciona quando a gente trabalha com análise de dados. Se você coloca a privacidade nos seus dados na internet, você também deixa de ter coisas customizadas para você. É uma escolha. Eu nunca sei qual escolher, mas com roupa não tem como. Todo mundo está arrependo disso. por exemplo, isso aqui é uma saia, né? Na verdade, é mais simplesmente uma referência de uma blusa amalada na cintura. Vemos japas usando umas japetas na cintura, pô, dá para fazer uma saia tranquila disso. aqui é um case que eu fiz para a interponência e como que eu consegui fazer a roupa ficar um fit perfeito, né? Saiu uma propaganda na Globo, ou propaganda não, na verdade, ela saiu no esporte de mim nua e as pessoas falaram que ela saiu pintada. E na verdade, era uma roupa que eu fiz. Eu não tinha um scanner 3D, precisava renderizar ela como um microfador e tive que usar várias medidas. Tudo isso aqui eu tive que tirar de medida do corpo dela. É bastante coisa, assim, ela estava quase fazendo mil matagas, a gente ficou mais de uma hora o dia em cada técnica do corpo dela e fazendo cálculo matemático para chegar a um resultado que as pessoas realmente acreditassem que foi no número corporal. daí eu fiz um passo agora que é ter um um dos brasileiros que se chama Alana, que é a indivíduz artificial, e esse é o concorrente do quadro, só. E a gente pensou de uma seguinte maneira, a roupa, ela tem medidas padrões, então, por exemplo, essas medidas aqui são as medidas do corpo do Bernardino. com essas medidas dele, eu posso fazer qualquer tipo de roupa, mas o que acontece? Por exemplo, dessa marca, eles compartilharam com o pensor, se a ficha técnica deles, eu nem conheço essa marca, olha quantos detalhes uma roupa tem. Daí, se você pega um relatório de vendas, você tem mais variáveis, então, você tem 30 detalhes do produto, além do shape dele, e troca de tecido, mas com um ranking de peças. Então, o que a gente está tentando fazer agora é trazer esse ranqueamento das melhores vendas, em vez de um ser humano dar, putz, será que isso é melhor? Será que aquele estilo vai funcionar melhor? Ele fica baseando toda essa responsabilidade em um ser humano? A gente traz essa responsabilidade para o sistema. Eu, por exemplo, consigo criar 10 peças de roupa em um ano, porque eu fico pensando em cada detalhe dela. Um estilista que trabalha com uma fast fashion, ele tem que criar 100 modelos por semana, mas com um software desse a gente conseguiria criar mil modelos por dia, e aí sim, o ser humano vai comprando e analisando com mais pavela quais são as melhores possibilidades. E a gente fala, caramba, é tão difícil tudo no mundo que a gente já vive, a gente ainda tenta aprender mais coisa nova? Eu me baseio nessa lógica. Todo mundo aqui já teve que formatar uma vez, e depois que formatou a gente foi com a minha sempre. Então, eu acho que vocês têm que estar sempre preparados para aprender algo novo e não ficar tentando manter as coisas no mundo distante porque nunca vão mais fazer as feitas. Esse aqui é um software que chama Orange Dream. Ele é mais utilizado em data mining, então quando você conecta com o API de Facebook, ou do próprio site, ou do Onamity, que você consegue criar clusters visuais. é bem simples a lógica dele porque ele é de pontos. Então, você vai ligando as trechinhas, ah, eu quero um gráfico com gradiente, eu quero um gráfico de linhas, de pontos, e o gráfico que funciona, não adianta, ele não vai conectar. Então, para quem quer iniciar nessa área de Data Science, é bem simples. Mas teve uma época que você estava sempre me perguntando, tá, mas por que eu vou usar o gráfico se eu simplesmente posso olhar os números e entender eles? É bem simples a resposta porque quando você começa a trabalhar com muita variável e dezenas de informações, fica muito difícil de você julgar. Às vezes, os números são tão lances que você só tinha uma média e não é interessante. É legal você criar clusters para entender de onde até onde você pode trabalhar sem correr riscos. Um outro curso até mais básico para iniciar, para quem quer começar a trabalhar com linguagem de programação de software e também análise de dados se chama R. É um curso da Harvard na plataforma EDX. Você consegue fazer um curso de graça. E se você quiser, você também pode ter o diploma Harvard Online desse curso e um mês você consegue terminar ele e fazer essas análises de dados. aqui é uma teoria que eu uso que é de inovação. O que acontece? Toda empresa tem uma curva de uma parábola. Ela cresce, tem a ascensão dela e decadência. É patronizada, mas existe nenhuma empresa no mundo que não acontece isso. Então, nessa linha vertical, eu criei uma lógica que é a seguinte, quando você está numa carreira e sua carreira está em ascensão, você puxa o seu próprio tapete. No meio de você esperar a sua carreira ir para a decadência, você simplesmente já prepara, você já sabe que ela vai estar em decadência daqui um mês, um ano, ou dez anos, você já prepara projetos, paralelos, que nascem a partir das informações que você coleta no projeto anterior. Bom, tem isso, né? O conhecimento antigamente era pago, então, a nossa geração e a anterior principalmente foi condicionada a não buscar a informação, a estar ciente que toda a informação que você for adquirir vai ter que ser paga, vai ter que ser através de um curso. E agora, a gente percebe exatamente isso porque todo mundo fica no Facebook descendo a tagline para conseguir achar uma informação interessante. a gente está simplesmente refém desse mundo virtual. A gente não entendeu que a gente pode ter um problema, ter uma vantagem, usa o Google, usa uma biblioteca e vai atrás dessa informação. Qual que é a diferença entre o Einstein, o Nikola Tesla e a gente? Eu vejo da seguinte maneira. A gente é um ser diário por mais do que eles. apesar de ser humano gostar do hábito, gostar da maturidade, ele também fica desconfortável para nós, ele fica ficando muito entediante. Então, o que esses caras faziam é que eles simplesmente passavam a vida dele inteira estudando. Eles não simplesmente não... acham que eu cheguei nesse objetivo e estou satisfeito. Não, o dinheiro que seja o objetivo, deu certo, passa, mas se estourou é um outro problema. Esse outro problema eu vou buscar ele. Então, caralho, ele não mede o sucesso de vida dele pela grana, não mede o sucesso de vida dele por causa de um resultado de dez anos, mas é uma questão de uma vida inteira, uma questão de um. E aí, para finalizar, eu vou ver esses dois conceitos de empreendedorismo, que é mil anos, que o cara tirou, sei lá, praticamente 50% da população da india da pobreza e ganhou pelo Nobel, porque eles são uma lógica muito simples. Você não precisa ganhar dinheiro para acumular. O dinheiro que você ganha, você pode trazer de volta para a sociedade, mas não doando para outras pessoas, você simplesmente emprega as pessoas serem empreendedoras também. E vale a pena para quem quer empreender hoje ou quem quer empreender amanhã estudar essa lógica, porque é a lógica que vai ser estabelecida nos próximos dez anos. E tem o APROSPA, que é um modelo de organização onde você trabalha em cima de abundância de informação. Então, não existe dados sigilosos, conversas secretas ou campos reuniões fechadas. Todas as informações são faladas em público nos grupos e isso gera lógica de abundância, porque outras pessoas estão ouvindo o que você está falando e elas começam a querer compartilhar contigo e também elas querem trazendo oportunidades novas em cima da tua fala. Então, a gente acaba com a história da concorrência. Lá no espaço do BATER, a gente está com uma base lá, então, quem quiser trocar mais uma ideia ou mais alguma dessas coisas, a gente pode desenvolver também. E aí, como é que funciona para trazer confiança, para dar transparência para essas lógicas atuais? O modelo do IUNOS, apesar de ser simples, ele é muito complexo, difícil de você confiar nas pessoas e saber se realmente elas estão ajudando o próximo, né? E o modelo da Próspera, de abundância, ele já está num passo à frente, porque, basicamente, você faz o teu trabalho e nesse trabalho você ganha tokens utilizando a plataforma do blockchain. Esses tokens você pode usar de duas maneiras, você pode vender para pessoas de fora por dinheiro real, como você precisa, mas, após o momento que essa comunidade começa a crescer e todo mundo tem token, vocês passam a consumir através dos tokens. E aí, vai nessa roda girar aqui no OU. no Firefox eu dou um exemplo para vocês. Por exemplo, isso aqui é meu token de uma das minhas movimentações no blockchain do Retail. Aí, eu clico aqui nesse ponto e consigo ver todas as negociações que eu fiz com as outras pessoas. Eu clico nesse ponto, ele se expande para novas conexões. Então, aqui, todos os meus passos estão sendo castreados no blockchain. Por isso, eu preciso provar confiança e transparência do que eu estou fazendo. E aí, a gente entra em cima desses dois modelos de negócio, sendo análise de dados, blockchain, baseada no universo do texto, que você pode, desde, usar um tecido para colocar no pedido de carro, todos são usados assim, usar um tecido para construir a mangueira para jogar no seu jardim, usar um tecido para fazer roupa, para vestir em casa, todos estão dentro dessa lógica que a gente está desenvolvendo agora que é a transparência, que é uma comunidade aberta que qualquer um pode participar e assistir os projetos que nascem ali enquanto o dia ele movimenta. Enfim, às vezes, eu estava sendo muito incisivo no que eu falo, então eu sempre proponho com as pessoas não querem concordar comigo, mas tentar desconstruir um pensamento que não ficou acima dele. E é isso, se a gente tiver dúvidas, a gente vai estar lá no espaço com as edores, lá do lado da gente que eu já feito, e também a gente vai ficar aqui por cima, então, quem quiser tirar dúvidas, a gente pode se encontrar e a gente vai sair compartilhadas com todos, com todos que estão em um ótimo lugar. Rede social, não sei, não se for mencionar, não dá um oio ou um direct para rolar. Não tem perguntas, tá? Então é isso, galera. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado.